Mundial com nível técnico mais alto, ela tinha vindo de uma lesão, voltou no Pan, já se recuperou, conseguiu ser a campeã lá e foi a primeira vez que nós conseguimos ganhar dos Estados Unidos por equipe e agora vamos acompanhar os atletas do União. Juliano Oliva, na sua apresentação. Iniciou de pirueta bate duplo, uma sequência bem difícil, agora um duplo carpado. Dupla pirueta e meia seguida de mortal estendido, com um grau de dificuldade alto. Subida a força, precisa marcar dois segundos, ele marcou os dois segundos que são de exigência. O Cristo Invertido, que é mais usado nas argolas, mas também óbvio que no solo, tem o valor C. Uma dupla pirueta no mesmo eixo, né, essas duas rotações no mesmo eixo, de 360 graus. E um suco raro agrupado.